E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Tchau, né? Só de um lá, lá. Vai rolar na cabana. Sabe que eu não choro, já acabou contigo. Branco feio fodido, cheio de espinha. Cê não é meu amigo. Tá olhando pro chão, não pode olhar. Olha pro chão, pode encarar. Continua olhando pro chão, tu vai pra lá. Na verdade, mano, com certeza você nem encaixa o raque na batida. Tudo bem se eu falo no chão, tu vai ser a primeira vez. Faz a palha pro chão, eu vou subir na minha vida. Isso aí é normal, é um ciclo. Você não pode se acomodar. Por isso que eu já caí, já subi. É questão, mano, onde está meu lugar? Vou! Tudo bem, meu mano? Você falou muita merda, tá ligado que aqui você é fraude? Eu não vou perder de dois a zero, sou a ponta do lutador. E as lutas nunca acabam em dois rounds. Você tá ligado, você é fraude. Você sabe que eu curto paude. Mas aqui o problema, meu mano, é que eu vou ganhar. E vai ser por nocaute. Tipo um K.O.T. é feio. Eu quis cortar minha vez. Mas é quatro vezes. Se ele faz ser sábio, eu posso também sim. Eu vou ter e você conversa. Pelo visto que não sabe contar. Pelo visto que não faz o nocauteado. Calma aí que você já já vai bombar. Você é o Apolo, não pode crer. Meu mano, não tá coletando a prova de bala. É Apolo, hoje cê vai pra bala. É Apolo, hoje cê vai pra bala. Carreira solo. Esse mic pra matar o mala. Tudo bem, né meu mano? Essa improvisação. Já lido o branco, sabota do clube. E hoje eu te mato, sem parar do canão. Vai volar, pega o canão. Tô logo, alfado no capão redondo. Vuma no húmus, cria, dando rolê. Cê não tá animado, minha correria ainda se com o seu ombro. Você falou de bala. Você tá de gracinha. Maluque, hoje cê vai dentro da mochilinha. Essa rima até foi boa. Não deu pra entender. O Apolo não tá à toa. E ele vai responder. Cê falou da mochilinha. Aqui eu vou debater. Até essa mochila tem mais bagagem que você. Vamos que vamos que vamos. Vamos que vamos que vamos. Mano, sinceramente não dá aqui pra entender esse mano. Não grita pra rima, grita. Qualquer merda, sua pateia tá gritando. É, eles preferem gritar pra ver acima. Que é verdade e corre com fé. Melhor eles grita pra qualquer merda. Do que gritar pra enxenelha qualquer. Cê entendeu, meu parça? Hoje não dá pra você. Tá ligado? Eu tava uma foda sem colar. Mas você não dava foda sem perder. Por que cê tava uma foda? Por que eu não colhei? Por que o Vasco que não colou? Mas tá ligado? O cante é daquele jeito. O seu terror voltou. Uma foda que ia colar. Que não colou. Que vai colar? Pelo amor. Cê tá aqui pra fazer clima na hora? Ou pra contar a história de pescador? Cê é salivado. Agora o cante se arrisca. Se você venha pra ser pescador. Já era meu mano. O que mal foi a isca. Uou. Sabe que eu chego elaborando. Começo Vasco. E sabe que eu não tô varando. Eu mire e tô disparando. Eles quisam cantar a merda que cê fala. Pronto rock cê tá ganhando. Uou. Por que cê tá chorando? Tá um a zero. E mas aqui cê não pode. Isso é comum. Depois que eu terminar vai ficar dois a um. Não, não. Você tava só ganhando. Então tá suave. Eu tô ganhando. Eu não cortei a isca. Mas esse peixe não corte a isca. No speedball, toca a própria língua. Caralho. Aí é foda. Sem vontade de meu pai estar aqui no caminho. Eu tô ganhando porque eu tenho rima. Você só tem um flow e um dedinho. Mano. Mano. Faço improvisação. Seu sem noção. Você não perdeu a isca. Porque o anzol parou bem no seu coração. Já era dupla. Você sabe a bola dos braços. Mano. A minha game é que é bom. É melhor que você buscar. Aí meu mano. O anzol pode ter parado no meu coração. Mas agora com improvisação. Eu vou parar agora esse cuzão. Eu vou falar. Parou o anzol. Parou tudo. E eu falo sem macete. Sua faca e seu tiro foi certeiro. Mas pegou no meu colete. Pegou no seu colete. Não tem postura com a barretta. Pegou no seu colete. Mas de uma gruta você não coleta. Eu vou fazendo uma rima. Porque no verso eu penso. Tô falando anzol, anzol, anzol. Para com essa rima de Enzo. Oxe, tem que ter a ver. Enzo na verdade é o nome. Eu não consegui aqui desmerecer. Ai meu mano. Agora eu vou falar na improvisação. Cante, você é muito ruim de qualquer jeito. Para com essa rima do Brunão. Tudo bem meu mano. Eu faço o clipe. Só que o Brunão. N.C. Fez história na Alteia. Muito antes de você estar aqui. Então você para com isso. Você tá ligado. O mano ficando quase. Tá apanhando pro Cante. Imagina pro Brunão. Na melhor fase. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Ai mano do Fundão. Envolvendo vocês. Silencio. Eu vou me dar pra cima. Ai. Eu quero meu Fundão gritar. Você vai dar frente pra cá. Cadê o Fundão dessa porra? Ai. Caramba. Yeah. Ai. Vou puxar o grito boladão. Ai. Esse grito também sou o que fica. Só o cara que cria. Eu grito. Levanta a mão aí. O caseado. Levanta a mão. Levanta a mão. Ai. O começo você já sabe. É bem fácil. Ó. Ó. Desapio contra a aldeia. A vibe nunca cai. Tudo que vai for. Menos o meu pai. E se tu não gritou. O próximo pai vai ser morrinha. Vai morrer. Eu vai matar. Vai morrer. Eu vou. 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 Boa noite. Boa noite. Deixa quadro foi. Agora é a nossa. O quê? Nós dois. Sem a nossa. Nóis do que é inferna. Você vai acordar depois. Me vai acordar dando um bom dia. Já tem medo. É assim. Fim todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema Me curta nos agudos e a revolta da viena Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo Cê recusa o boa noite, agora sofre o arrepio Bom dia prazo, cê tá bem depois desse desafio? É sério por aqui, meu mano, cê nem é aliado Cê recusa o boa noite, noite é boa, cê é amassado Enquanto, na moral, meu mano tá bacana Infelizmente o Lucão não leva a casa na cama Porque cê tá rimando dentro da bolinha E prazo, bom dia, cê curtiu minha nova folhinha Na boca mais é sangue frio Prado, como cê tá depois desse desafio? E vai que eu tô tranquilo, calmo, que já te tem Me conta você, como é que tá na Utreme? Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, um por seco da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo inteligente Aí não farão, tô teve a verbocação Por isso que eu vi, joguei na rima e no bujão É sério, eu faço rap com a emoção Tô cabeça no meio instante, ele fica de consolação Pai, hoje não vai ter como pato Nós ser a dona um é, de Norte e Sul Tá ligado? Agora você fumou no cu Cê se jogou no bujão, mas fumou dentro do ramo E aquelas palmas de ser apalado Foi bem super potente Relaxa que depois que cê batalha contra o apolo Dorme eternamente Como se você abrava de neve Mas agora seu fim já é breve Você sabe que o apolo é pesado Falaram pareça o meu rap é de leve Porque assim que eu te mato eu não mando Você sabe que agora eu faço minha cima Pode rimar que aqui tem ataque Mas bota uma bota que não muda o clima Que tédio, mano eu vou te matar Minha marechal seu nível é médio Juntado de leve, vai pro que danar Você vai saber qual é a essência Mano eu virei seu tormento Eu tô te matando no modo vivo E de bônus no meu modo sonorento Isso que cê me entendeu Cê falou que eu vou dormir pra sempre Na verdade eu já lidei Eu acordei desde o ventre Por isso o maluco é chumbo trocado Acho que o apolo tá aposentado Primeiramente eu me imaginei dentro do sonho E hoje eu te mato eu morrendo Mas isso é o outro Sem lado de paz Você sabe que agora o que é que eu é que eu faço Isso não é chumbo trocado É chumbo pra mata É vizinho com postura de rato Tá ligado né meu bando aqui Agora esse cara é idiota Falou que o nível é médio Meu nível aqui é médio Chico Xavier se encontrar foi na derrota Ahhhh Ai, vai o que eu tô correndo pra caramba Representei do rap O moleque Representei o samba Enquanto tem pinhota Colei em Uberaba E eu vou falar em Uberlândia Ele falou que eu tenho um postura de rato Mas de trinta vai fazer um bique aí Pra Estreilândia Ahhhh Sem rodar Se eu ver sua quilo Eu não sei com o favor Eu não vou pra Estreilândia É o mouse que você conhece É o do computador É Bicí que é fraude Ai Ele acha que é Bicí Uberlândia, Uberaba Agora acaba, pega o Uber, vai embora daqui Pega o Uber aqui, eu vou embora daqui Mas antes de eu ir embora lá fora Eu tenho 99 punchline pra matar esse MC Eu tô ligado que esse é o round Quando vai voltar, lá para o sobrengraude Meu Uber é de graça porque eu tenho voucher Tudo bem meu mano, mas você já tá ligado que suas imagens é muito feia O Apolo já vem chegando com azima Mas underground vai te esconder no geral MC que incêndia Você achou que você é bom? Mas você não ganhou na batalha da aldeia Você tem 99 punchline pra distribuir Porque eu não tô virado no meia meia Eu tô no meia meia Só que na verdade você vira o Bad Black Mato com orgulho, depois eu falo em Quarulhos Que é a terra do trap mais 677 Eu vou acabar na sua vida Eu te deixei no relevo Seu paleta igual a pirâmide perdida